Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver a adubação orgânica e floração dessa planta aqui. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas e essa planta aqui vai voltar a florir, vai voltar a crescer. Mas antes já esmaga no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo. Então vamos lá meu querido amigo, minha querida amiga. A dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas, mais precisamente no ramo dessa planta aqui. Já me diga aí nos comentários como que chama essa planta aí no seu país. Aqui no meu país essa planta se chama lírio da paz. Isso mesmo, lírio da paz. Então se você está com essa planta parada, estagnada, não está florindo, não está crescendo, realmente parou no tempo, está lá no cantinho, está amarelando, está secando ou está acontecendo. Isto daqui ó, as flores estão ficando verdes e você não sabe o que fazer para mudar isso para suas flores ficarem assim ó, branquinhas, lindas, maravilhosas, poderosas. Não se preocupe, eu tenho certeza que a partir deste vídeo todas as suas plantas, inclusive essa planta aqui, vão voltar a crescer, vão voltar a florir, vão ficar lindas, maravilhosas, está certo? Então primeiro você precisa saber algumas dicas de cultivo desta planta aqui. Então vamos lá. Então a dica 1. Esta planta aqui não é planta para você deixar no sol o dia inteiro. Realmente se você deixar essa planta no sol, o que vai acontecer? As flores irão murchar, as folhas irão murchar, ela vai começar a amarelar, ela vai começar a secar, as folhas vão começar a enrugar e com certeza em muito pouco tempo você vai perder esta planta. Então essa planta, ela prefere a meia sombra, ela até gosta do solzinho bem fraco da manhã, porém ela não gosta de ficar o dia todo no sol. Ela realmente se ficar no sol, ela vai murchar, e não vai fazer essa floração linda aqui, maravilhosa, está certo? A outra dica, se você está tendo problema das flores ficarem assim verdes, o que acontece? Você está deixando ela em um lugar muito escuro, então mude ela para um lugar mais claro. Com certeza as próximas flores vão vir assim, brancas, lindas, maravilhosas e não vão vir mais assim flores verdes, está certo? A dica 2, essa planta aqui, ela gosta de água, então se você mora aí em um ambiente que faz muito calor, molhe ela pelo menos três vezes na semana. Agora se você mora em um lugar que não faz tanto calor, molhe ela pelo menos uma vez a cada dois dias, que eu tenho certeza também que em muito pouco tempo ela vai começar a florir. E a dica 3 é essa adubação orgânica que a gente vai fazer hoje com cenoura. Isso mesmo, rica em nitrogênio, fósforo, potássio, principalmente em vitamina E, vai ajudar e muito para fazer a floração e ativar o crescimento aí de todas as suas plantas, principalmente dessa planta aqui. E como que a gente vai fazer? É muito simples. Então você já traz aí no liquidificador, você traz também uma cenoura mais ou menos deste tamanho, coloca aqui no liquidificador e agora você vai acrescentar um litro de água. E agora a gente vai bater muito bem isso daqui. Bom, então depois que você bateu, vai ficar assim lindo, maravilhoso. Isso daqui é uma bomba de nutrientes para todas as suas plantas, principalmente para esta planta aqui. Agora você traz um outro recipiente, traga também uma peneira, porque a gente vai peneirar, pois vamos utilizar apenas a parte líquida. Isto daqui que sobrou, esses resíduos, você pode enterrar, tá? Não jogue por cima do vaso, enterre, que também vai virar adubo. Então agora é muito simples, basta você utilizar em todas as suas plantas, principalmente nesta planta aqui. Utilize naquelas plantas que já estão floridas justamente para a floração permanecer por muito mais tempo, porém utilize naquelas plantas que estão paradas, estagnadas, realmente não quer florir, não quer crescer, realmente pararam no tempo. Que eu tenho certeza que em muito pouco tempo você vai ter este resultado, essa floração exuberante. utilize essa adubação por três meses seguidos, pelo menos. E você pode utilizar uma vez a cada 30 dias. Então se você fizer a dica 1 e você fizer a dica 2, aliado com a dica 3, eu tenho certeza que todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer em muito pouco tempo. E aí, gostou dessas dicas? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação orgânica para todos os seus liros da paz voltarem a florir e ficarem lindos, maravilhosos, poderosos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!